A eleição para presidente do Corinthians está marcada para o dia 28 de novembro. Eleição que tem tudo para ser muito disputada. A Jovem Pan, nas últimas semanas, conversou com pessoas importantes na política corintiana. Aqui abrimos espaço para todo mundo. Entrevistamos, por exemplo, o advogado Felipe Isabella, que hoje é vice na chapa do Mário Gobbi. Falamos com o próprio Mário Gobbi, entrevistamos o Ricardo Maritã, que era candidato, retirou a sua candidatura para apoiar e ser vice na chapa do Augusto Melo. E hoje conversaremos justamente com Augusto Melo. Conversamos com ele por Skype. Ele fez avaliações sobre a atual gestão no Corinthians, criticou o presidente André Sanches e falou que caso seja eleito, vai mudar radicalmente a gestão financeira do Esporte Clube Corinthians Paulista. Começamos então com Augusto Melo, avaliando a gestão de André Sanches à frente do timão. Em relação a essa gestão, hoje é uma gestão desastrosa, uma gestão que cada dia nos aparece surpresas, surpresas desagradáveis. É um modelo já ultrapassado, foi um modelo bom no começo, hoje já chegou no seu limite, já se encerrou o ciclo. O Corinthians precisa de uma renovação, de gente nova, de uma nova proposta, de uma profissionalização. O Corinthians vive também um momento complicado financeiramente, do ponto de vista financeiro, com muitas dívidas e também com muita nebulosidade na transparência de seus balanços financeiros. O Augusto Melo comentou sobre isso, o que fará como presidente do Corinthians, se é possível montar um time forte dentro de campo e ao mesmo tempo reduzir as dívidas. Com certeza é possível. O futebol não se faz com dinheiro, só com dinheiro. O futebol se faz com grupo, com harmonia, com amizade. Eu, como fui jogador também, conheço muito bem do vestiário. Com certeza é possível. Diferente de alguns candidatos que falam que vai ficar 3, 4, 5 anos sem ganhar título, o Corinthians é maior que tudo. Jamais vai ficar 3, 4 anos sem ganhar título. Com certeza montaremos um time forte, competitivo. Com certeza tem como conciliar futebol com dívidas, com receitas. E nós, a primeiro momento, é fechar as torneiras, equacionar receita com déficit. E aí sim, equiparando futebol e receita, com certeza o Corinthians sai disso rapidinho. O Corinthians já teve outros candidatos. Por exemplo, o Ricardo Maritã, que retirou a sua candidatura para apoiar Augusto Melo. Nesse momento, ele é vice na chapa de Augusto Melo. Além do Augusto, também Paulo Garcia retirou a sua candidatura. Eram 5 e agora são 3 candidatos. O Augusto Melo comentou um pouco sobre essas mudanças políticas nos bastidores. E também falou por que a candidatura dele é diferente das demais. Bom, primeiramente, o novo é o Augusto Melo. Haja visto que os outros dois candidatos, por exemplo, o Mário Gobi, já esteve lá na melhor fase do Corinthians, onde o Corinthians se ganhou tudo. O que ele fez? Diminuiu receitas, aumentou déficit, aumentou as ações trabalhistas. Já teve a oportunidade dele. O próximo candidato, o William, faz parte da renovação. Estava até ontem como diretor de futebol. O que vai mudar? Por que não muda agora? Sendo presidente o ano que vem, ele vai mudar o quê? Vai fazer o quê de diferente? Então, chega dos mesmos. Está na hora de mudança, de renovação. Eu venho com uma proposta diferente. Tenho grandes projetos para o Corinthians. Projetos altamente sustentáveis. Projetos que trarão uma receita enorme, onde conseguiremos separar o futebol do nosso social. Onde o nosso social vai ser altamente sustentável. Vai parar de tirar aquela receita de 30, 40 milhões do futebol por ano. Onde tornaremos o nosso futebol mais competitivo. Investiremos forte na base. O jogador nosso da base é 100%. Criado dentro do nosso Parque São Jorge, ele será 100% Corinthians. Jogadores de parceria, no mínimo, 80%. Não teremos mais jogador de base em menos que 80%. Isso diferencia um novo. O Corinthians precisa de um choque de gestão. O Corinthians precisa de uma nova gestão que profissionalize o Corinthians e que tire o Corinthians dessa situação. Chega dos mesmos. Um dos candidatos, Mário Gobi, já foi presidente do Corinthians. Ele comandava o clube quando o Timão conquistou a Copa Libertadores da América e também o Mundial de Clubes da FIFA. Era apoiado pelo presidente atual André Sanches e fazia parte do atual grupo político. Ele comentou, Augusto Melo, se o Mário Gobi é ou não é oposição no Esporte Clube Corinthians Paulista. De forma alguma, Mário é um dos mentores da renovação e transparência. Participou até outro dia. Mário votou a favor de tudo dessa gestão. Não tem o porquê o Mário ser oposição. A única oposição hoje chama-se Augusto Melo. Por isso que eu digo, está na hora de uma renovação. O Corinthians precisa de um choque de gestão de gente nova, gente que queira trabalhar com o Corinthians, que vai viver para o Corinthians. Por isso, hoje, Augusto Melo é o único candidato de oposição. Recentemente, o Corinthians fechou os name rides por aproximadamente 300 milhões de reais com a Neoquímica. Negociação bastante nebulosa, muito polêmica e talvez positiva para o clube. O Augusto Melo falou sobre essa negociação. Difícil opinar sobre um contrato no qual ninguém teve acesso. Nem torcedor, nem diretor, muito menos concedê-lo. Isso até hoje não veio para o conselho. Todos nós queremos saber de que forma foi feito, como foi feito, se é um contrato, se é um pré-contrato, que gatilho que tem nesse contrato. E haja visto também que nós já perdemos Copa do Mundo, Olimpíadas. Isso está, no mínimo, atrasado seis anos. Nos trazendo um déficit jamais visto dentro do nosso clube. Obrigado, Terbas. Obrigado pelo espaço. Uma audiência fantástica. Queria aqui agradecer a todas as corintianas e corintianos. Colocaremos o Corinthians no século XXI. De que forma? Vamos acabar com os motivos de chacotas, das marmitas, dos grafiteiros, da padaria, das piscinas. O Corinthians é muito grande por estar passando por isso. Por isso, dia 28 de novembro, você, associado, que quer um novo, que quer uma gestão profissional, conta com o seu voto. Dia 28 de novembro, Augusto Mello, único candidato de oposição. Muito obrigado pelo espaço. Ao longo do processo eleitoral, a Jovem Pan conversou com muitas pessoas importantes nos bastidores do Corinthians, da política corintiana. Conversamos com o Isabela, que é o vice na chapa do Mário Gobi, com o próprio Mário Gobi. Conversamos com o Ricardo Maritã, que hoje é vice na chapa do Augusto Mello. E dessa vez foi a vez justamente do Augusto Mello conversar com a Jovem Pan. Eleições marcadas para o dia 28 de novembro e, claro, com a total cobertura da Jovem Pan.